Oi pessoal, tudo bom? Oi gente! Estou aqui com o Sandrinha, a gente teve a ideia de fazer um desafio 25 dólares pra gente comprar maquiagens e fazer uma maquiagem completa Só que eu vou comprar pra ela e ela vai comprar pra mim É isso aí, é isso aí Estamos aqui nas lojinhas de 1 dólar Já estamos aqui nas lojinhas Várias lojinhas E a Sandra vai mostrar pra vocês o que ela vai comprar pra mim E eu vou mostrar o dela Vamos lá, amiga! Eu acho que eu vou zoar com ela Vamos lá! Eu já estou entrando aqui na Five Below que é uma loja que tem tudo até 5 dólares Então aqui provavelmente eu vou achar alguma coisa pra Sandra Vamos lá! Já estou aqui na seção de maquiagens E olha, olha os preços 2,99 Então vou ter que pegar tudo pra ela fazer maquiagem Olha, já vi que tem base Quanto essa base, meu Deus? 4,99 Vou tentar encontrar algum produto que já venha com bastante coisa Tipo isso aqui, ó Já tem batom Já tem blush Contorno Sombras 5 dólares Opa! Interessante, né? Achei aqui um lápis de sobrancelha Ela poderia usar esse aqui, né? A sombra na sobrancelha também Mas eu vou ser boazinha Vou pegar um lápis Que tá 2,49 Aqui vou pegar também uma máscara de cílios, né? Coitada Imagina fazer uma maquiagem sem máscara Acho que a bichinha morre, né? Já deu 15,50 Eu vou tirar o lápis de sobrancelha A Sandra que preenche a sobrancelha dela Com o bronzer que veio aqui na paleta Imaginando Sandrinha sem iluminador Acho que a bichinha pira, né? Coitada Vou ter que arranjar um iluminador pra ela Ativo aqui, ó Por 3,99 Eu vou levar esse Agora na Dollar Tree Aqui é tudo 1 dólar Aqui eu vou achar mais maquiagens pra Sandra Menina que tem tudo por 1 dólar Aqui sim eu posso comprar tudo pra Sandra E eu tô vendo ela ali na fila Meu Deus, o que será que ela comprou pra mim? Olha, iluminador Será que é brilhoso? Porque a Sandra gosta de coisa brilhosa, né? Nossa, aqui tem tudo Vamos lá Delineador, né? Pra ela fazer um delineado Cadê? Aqui, ó Delineador 1 dólar Dá pra pegar até uns cílios pra ela pôr, né? Olha esse aqui Vou pegar os cílios Porque a Sandrinha sem cílios, coitada Fica perdidinha Olha, tem batom líquido mate Choquei Um pó compacto Batom Delineador E os cílios Tá faltando iluminador Mas aqui tem uns iluminadores muito esquisitos Eu vou Ainda falta 5 dólares Pra eu gastar Então dá pra eu voltar lá na loja E comprar um iluminador decente Forever, gente E aqui tem bastante maquiagem Olha, tem Elf Tem até coisa da Maybelline Da NYX Mas eu achei Achei o iluminador É um iluminador e bronzer Por 4,90 Que tava precisando Fechou Já tô aqui, ó Com as me... Aqui, ó Quem me pensa é tudo isso A make, né? Minhas compras e as maquiagens da Sandra Vamos ver o que ela vai aprontar pra vocês Aqui, ó Olha lá Eu vou gravar esse vídeo aí de desafio Mas, olha Eu garanto pra vocês Que eu nem mexi Na sacolinha de coisas que ela comprou O mesmo nó que ela deu Tá aqui ainda E eu vou abrir agora junto com vocês Vou abrir, não Vou rasgar, amiga Porque você deu um nó forte aqui, né? Pelo amor de Deus Só que pausa para os stories, gente Miga Jessica Make Que nó foi esse Que você deu nessa sacolinha aqui Pelo amor de Deus Só que, gente Que tem dentro Eu vou poder mostrar no vídeo aqui, ó Que eu já tô gravando Pronto Podemos terminar de rasgar a sacolinha Tirando os... Olha Tem uma paletinha bonita aqui, gente Ela foi espertinha Ela bem que falou Que ia ver Se achava uma paleta Que tinha tudo aqui, ó Vou começar aqui pelo corretivo, gente Cadê? Parece que o corretivo é meio clarinho, amiga Mas vamos ver se vai dar Mas a gente vai ter que se virar, né? Tem um jeito Corretivo ela pagou R$3,99, gente Esse que eu tô usando E ela comprou a cor Fair Neutra Super claro Eu fiquei chocada De como esse corretivo Nem eu conhecia Porque ele também vende no Marte Esse corretivo De como ele é sequinho Super, super, super sequinho É o Forofocus da Wet n' Wild Miga, gostei dele, hein? Agora vamos aqui para a paletinha Profusion Quanto que ela pagou? Caiu a nota aqui Cinco, né? Cinco dólares Ela pagou nessa paletinha Ó Essa paletinha aqui Que vem até, inclusive Lápis de olho aqui Deixa eu tirar o lápis Porque se eu não tirar Eu sei que ele vai cair Porque vocês me conhecem, né, gente? E aí eu já vou aqui direto Para esse marrom Que vem aqui na paleta Ela vem até com espelho, gente Coisa chique Ó Pigmentada, hein, gente? Pigmentada Ó O marrom Deu muito certo Agora a taxa de fogo Vamos para o preto É, ele não é aquela pigmentação, né, gente? Mas Sai aqui alguma coisinha Vamos ver Dá uma esfareladinha Uma esfareladinha não Uma esfareladona, né? Olha a paleta Sejou até as cores do lado Mas A gente deu jeitinho aqui Deixa eu limpar aqui embaixo Agora vamos para o iluminador, gente Essa daqui é a corzinha mais clarinha Da paleta, né? A paletinha é meio esfareladinha, gente Mas Pronto, gente Agora eu vou fazer aqui o cut, né? Vou usar o mesmo corretivo Vamos lá E vamos escolher uma cor aqui da paleta Para botar nesse cut Vou pegar esse amarelo aqui, gente Esse aqui de cima Do lado do roxo A paleta é esfarelenta Sério Eu estou gravando assim, ó Eita, nós Será que é que eu comprei para ela De um dólar também esfarela? Ó, essa por cima do corretivo Pigmentou bem Só é esfarelenta Bom, como o preto não é o preto mais preto dos pretos Então bora tentar fazer um delineadão aqui, né? Com esse daqui que veio Nunca usei também Da Elia Colors Ela pagou Um dólar Acho que ela comprou no dólar free, gente Gente, o pincel é extremamente fino Eu estava esperando um pincel assim Mó gordão, tal Não creio Olha, eu consegui fazer o traço direitinho aqui Deixa eu preencher Olha esse pincel como é que é, gente Se liga no bagulho Choquei com o delineador Tomara que eu tenha comprado esse mesmo delineador para ela Porque ela já precisa conhecer esse delineador A paleta não foi lá essas coisas Mas o delineador corretivo Choquei real Agora vamos para o cílio, senhor É da Wet n Wild também As coisas da Wet n Wild costumam ser boas Esse daqui já é um cílio um pouquinho mais ralinho, né? Eu gosto de pavão Mas vou testar até a cola que vem nele, gente Vou deixar aí passando, né? A minha saga Ai, gente, consegui colar o cílio Consegui colar Só que eu tive que colar com a cola do Não deu pra usar essa cola que vem nele aqui Porque essa cola aqui, ela é tipo líquida Total, ó Ela escorre assim no dedo E, mano, foi muito difícil Lápis Já veio um lápis aqui na paleta Ele é bem pititico Vamos ver se vai rolar É, o lápis é meio durinho Mas deu pra dar um jeitinho aqui, né? Agora, minha amiga Bora ver essa base aqui, né? Porque ela não é da minha cor Jamais E agora, como é que a gente vai fazer? Essa daqui eu nunca testei Ainda bem clara, senhor Como é que eu vou fazer? Meu Deus, amiga Ela é muito clara pra mim Meu Deus, eu vou ser um fantasma aqui Oxida a base, pelo amor de Deus Oxida Meu Deus Eu vou ser um fantasma daqui Meu pai amado Socorro Cobertura a gente já viu que ela tem, né? Ô, amiga, a sua cor é a mesma que a minha Pior que eu acho que eu fiz a mesma coisa com você Mas... Bora ver É que não tinha o nosso tom, gente Ela pagou 5 dólares nessa base Ela é o mesmo preço da Fora Focus aqui Mas não... Sacanagem, Zé O que que nós vai fazer aqui, meu Deus? Como que nós faz aqui, gente? Tem que passar até na orelha, né? Eu sei que o certo é passar na orelha, viu, gente? Eu não gosto de passar, não Eu só passo quando é algum evento mesmo Pra gravar vídeo eu acabo não passando Mas vou passar Porque eu vou ter que clarear o resto do corpo, né? Vou fazer o quê? Deixa eu fazer aqui a iluminação com corretivo E depois eu vou ver se eu consigo consertar com pó Bronzer Ver o que que dá pra fazer aqui Bora ver Gente, eu tive que passar a base aqui no meu colo todo Pra não dar tanta diferença no tom Porque eu tô parecendo uma gueixa Vou abrir o pó Quanto que ela pagou no pó? Um dólar ela também pagou nesse pó Color Matte Põe quase que um blush Não sei se vai dar pra ver aí Mas ele é bem rosa Ai, Senhor, medo Ó, eu vou sujar o meu pincel com bronzer aqui E já vou pegar ele com o pincel sujo de bronzer Porque, mano Vou deixar até meio que um bronzer feito aqui Mas até aquele rosinha assim Ele tá meio que devolvendo um pouco, né? Da tonalidade da minha pele E o pózinho não é esfarelente, gente Mas eu tô sentando a mão no pó mesmo Porque é o único jeito de escurecer um pouco a base O pó ainda deu uma amenizada na situação Não completamente, mas deu uma amenizada, ó Ainda tô branca, mas... Vou misturar o pó com esse bronzer também Um pouquinho mais de bronzer agora Pra não ficar tão escuro Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer O bronzer é esse aqui, ó Que eu tô usando, tá, gente? Da paleta Acho que eu já vou aproveitar esse mesmo pincel sujo, gente E, mano, já fiz aqui os controles Mas eu vou tacar ele na cara inteira O pincel sujo Sem pegar mais produto Pra dar mais uma escurecidinha aqui no rosto, né? Porque, mano... Dava demais Ainda tá com um pouco de contraste Mas já deu uma amenizada Ao invés de usar o blush, gente Que vem aqui também na paleta Eu vou usar bronzer, né? Ela mandou aqui esse aqui da Elf Que ela pagou R$4,90 Nossa, até que não foi muito barato Esse aqui da Elf não, né? Amiga Você investiu no iluminador aí no bronzer Tinha de um dólar lá no Dollar Tree, amiga Eu lembro que eu comprei com você Primeiro eu vou no bronzer Que tá aqui desse ladozinho Aí antes de aplicar o iluminador Eu vou aplicar a máscara, tá? Ela me comprou essa daqui da Wet n Wild também Very Black Que ela pagou R$2,99 nessa máscara Diz que dá mega volume É uma máscara comum, gente Aplicadorzinho comum Agora sim, vamos para o iluminador O mesmo que vem junto com o bronzer da Elf Esse iluminador aqui eu acho que eu já conheço Ele é bonzinho, gente Ele é bem brilhosinho, ó Tá vendo? Bem bonito Olha, olha É, vai sair bem iluminado E agora, gente, o batom O batom, o batom acho que é o mais fácil, né? É um lip do Gloss São aqueles batons duos, ó Que é da Elia Color também Que ela pagou R$1 Eu acho que foi o mesmo batom que eu comprei pra ela, hein? Essa cor que ela comprou aqui pra mim foi a Charmette Eu vou passar primeiro o lado vermelho Depois eu passo o Gloss por cima E está pronta aqui a nossa make de R$25, gente Eu acho que eu dei uma live exagerada no iluminador, né? Pra vocês verem que o bichinho brilha Olha, gente, não foi fácil, não Deu um pouquinho de trabalho Mas eu acho que no final Acho que até a base deu pra dar uma disfarçada Ela era bem branca, gente Essa base é uns três tons mais clara que a minha pele Só que no final eu consegui dar uma equilibrada Apesar de ainda aparecer um pouquinho mais de contraste aqui, né? Do bronzer com a base, ó Vocês podem ver que parece que eu tomei um bronzer ao contrário aqui Mas até que não ficou tanto no final No vídeo ainda aparece mais Porque pessoalmente, se eu sair assim, ninguém vai reparar Que eu tô com a base diferente Acho que deu pra a gente dar uma equilibrada aí, gente Como vocês viram, a gente se vira até com maquiagem de criança Se precisar, né? Esse delineador aqui de um dólar da LR Colors Me surpreendeu muito A máscara, pra mim, normal O pó também não vi nada de errado Apesar dele ser rosado Não sei do meu tom Mas eu acho que com a base clara E misturando com bronzer, tal Apanhando Acabou dando certo O iluminador eu também gostei muito Eu já conhecia esse, né? A base, gente, bem sequinha Eu tô sentindo ela que não tá transferindo nem nada Ser correal, oficial E os cílios, gente Os cílios, eu acho que é tipo descartável Eu usei agora Eu nem vou conseguir reutilizar ele assim, sabe? Então eu acho que nesse caso Compensa até comprar os cílios do Brasil Que é o que eu sempre faço E o batom também super ok Os que eu mais gostei foram esses três O corretivo, o delineador E o iluminador e bronzer Minha amiga, tô muito ansiosa pra ver o resultado da sua, viu? Você viu que eu consegui me virar bem aqui, né? Sigam a Gé, gente Assistam o desafio dela lá também A gente vai matar a nossa ansiedade juntas, tá? Não esqueçam de deixar o meu like aqui no vídeo, gente Não esqueçam de se inscrever no canal Que vocês me ajudam bastante na divulgação E me sigam lá nas redes sociais Que eu tô sempre lá conversando Batendo papinho com vocês, tá? Todos os links de tudo estão aqui na descrição do vídeo Um beijo enorme pra vocês E fiquem com Deus! Tchau!